A gente vai cruzar com você, a gente cruza contigo, só fecha. Get out of my way! É a troca de tiro dele aí. Olha uma pancada, vai pra outra dimensão. Saltado amigo, filho do seu. Astros 23, salve bolo! Hum, qual a graça? Não, 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 não. Oh, meu Deus, oh meu Deus! Oh, meu Deus, oh meu Deus! Oh! Tá de pussar, cara! É incrível. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa para ler aqui. Vamos lá, peninsula. Tchau. Tchau, tchau! Tchau.